Música Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. Capitão Neves realiza entrega de moções a vários homenageados em cerimônia na Câmara Municipal. A 14ª Romaria Tropeira de Parnaso acontece neste final de semana. Confira a programação. Mais de 500 judocas de 18 cidades estiveram em Tupã participando do 3º Torneio Teru na Camura. Campeões Olímpicos e Paralímpicos também prestigiaram. Atenção motoristas, licenciamento de veículos com placas final 4 vai até o final deste mês. E você vai conferir também a previsão do tempo e as vagas de emprego. Fique com a gente, o seu informativo diário da TV Câmara já está no ar. Música No dia 23 de junho, em cerimônia realizada na Câmara Municipal, o vereador Capitão Neves reuniu vários segmentos representativos da comunidade para receberem moções de congratulações por ações e serviços prestados à comunidade. Nós registramos a cerimônia e apresentamos os momentos mais importantes deste evento. Acompanhem. Em cerimônia com a presença de vários representantes da comunidade tupãense, o vereador Capitão Neves realizou a entrega de moções de congratulações a entidades e empresas da cidade que se destacaram por suas ações e serviços prestados. O primeiro ato foi a composição da Mesa de Honra, com a presença de secretários municipais e representantes dos homenageados. Em seguida, o hino nacional. Um a um, cada segmento foi chamado à frente com seus representantes. O primeiro foi o segmento esportivo, com homenagens aos organizadores do Campeonato de Veteranos deste ano. Eu queria agradecer ao vereador Capitão Neves por essa homenagem. Eu que, modéstia à parte, fiz bastante coisa em prol do futebol aqui na cidade, então eu queria parabenizar isso aí. E a gente que dedicou muito ao futebol, não só ao futebol amador, como ao futebol profissional, então eu queria, estou muito feliz aí por você ter lembrado da minha pessoa. Eu queria agradecer a todos aí que participaram da competição, jogadores, torcedores, dirigentes, enfim, todo mundo que participou dessa competição. E mais uma vez, parabenizar o vereador. Os servidores públicos que trabalham no Centro de Controle de Zoonoses foram homenageados pelo trabalho de retomada das castrações e a campanha de posse responsável que desenvolvem na cidade. Eu, em nome de toda a nossa equipe, agradeço de coração a linda homenagem. Agradeço ao secretário, ao senhor Laércio, pela oportunidade de estarmos nessa luta diária. São pessoas que realmente fazem com carinho, que trabalham, que nem eu disse, de dia, às vezes passa do horário, por conta do serviço e do carinho que tem por animais. Porque atrás dessas pessoas existem pais de família, existem pessoas que têm animais em casa e cuidam bem desses animais. O grupo Protetores Voluntários de Tupã, que dentre outras ações, realizou a terceira cão-minhada, também foi homenageado com o recebimento de moções de congratulações. Em nome do grupo de Protetores Voluntários de Tupã, I Love Patinhas, venho agradecer esta linda homenagem, homenagem que só nos faz acreditar ainda mais que estamos no caminho certo. Viemos em prol de uma causa que não é apenas animal, mas humana. Quando nos deparamos com animais abandonados, às vezes cego, carentes de cuidados, machucados, atropelados e passando fome, percebemos o quanto o ser humano que se diz humano não sabe o que é o verdadeiro amor. Muitas pessoas não entendem o que significa de fato o que é ser um voluntário. Nós entendemos. No segmento de empresas particulares, a Drogaria Dom Bosco foi homenageada por seus 30 anos de história na cidade. Capitão, muito obrigado pela sua homenagem. Estamos há 30 anos, estamos completando 30 anos de existência aqui dentro da nossa cidade. E sempre com muita dedicação, muito trabalho. E só lembrar que nós somos uma empresa 100% tupãense. Daqui de Tupã, somos aqui de Tupã, geramos empregos aqui em Tupã e também gastamos nosso dinheiro aqui na cidade. E isso é muito importante. A renda que vem para a gente fica aqui na cidade também, gerando sempre renda para todos nós aqui. E só agradecer realmente, capitão, e muito obrigado a todos. Em seguida, passaram a receber homenagens os segmentos sociais. O primeiro foi a Associação Betel de Tupã, que atende crianças e adolescentes em risco social. Eu quero agradecer ao nosso amigo e vereador capitão Neves por essa moção de congratulação, por essa homenagem. O capitão Neves é o nosso parceiro. Ele tem estado juntamente conosco ali na Betel. A Betel, para quem não conhece, é uma unidade prestadora de serviço. E cada unidade atende um tipo de segmento. Tupã, a Betel, trabalha com medidas socioeducativas. Então, a gente aplica ali as medidas de liberdade assistida e de prestação de serviço à comunidade para o adolescente infrator. E nós também temos um projeto aos sábados que atendemos crianças em situação de risco e vulnerabilidade. Conhecemos o capitão Neves há pouco tempo e o capitão Neves, ele comprou essa ideia, ele acredita no nosso trabalho e ele tem dado uma força. Eu digo que ele tem vestido a camisa também da nossa unidade e tem dado uma força muito grande. Então, fica aqui o meu muito obrigado mais uma vez. Também recebeu moção de congratulações a Casa de Acolhimento Abrace, antiga casa-abrigo, que também atua junto ao segmento de crianças e adolescentes. Eu agradeço muito por essa lembrança, esse reconhecimento que nós temos. Obrigado pela parceria também. O capitão Neves sempre tem sido o nosso elo entre o legislativo e o executivo, né, senhor prefeito? O Ricardo também é um serviço que roda 24 horas por dia, onde acolhe crianças em situação de risco, de vulnerabilidade social. E é o que eu sempre digo, quem trabalha na Casa Abrace, esses funcionários, essa equipe maravilhosa que nós temos, não estão diretamente ligadas ou beneficiadas pelo salário, elas estão ligadas pelo coração. Então, eu quero agradecer bastante aí todo esse apoio que o capitão tem nos dado. Então, muito obrigado e boa noite a todos. Feitas as homenagens, dois integrantes da mesa de honra fizeram uso da palavra. O prefeito, Ricardo Raimundo, em nome da população de Tupã. E o vereador, capitão Neves, autor das moções e que falou em nome do legislativo tupãense. Quanto é gostoso você poder fazer o reconhecimento das pessoas. Muitas pessoas, como o Davi disse, fazem por amor, né, e nada melhor do que o reconhecimento. Isso não tem valor até o que paga. Parabéns a vocês. Parabéns ao capitão por ter feito todo esse trabalho, né, uma homenagem, porque vocês têm feito pela cidade. Então, parabéns a vocês. E isso, como eu disse, é um reconhecimento desse, né, valoriza muito a pessoa. Parabéns e obrigado a todos por nos ajudar, nos ajudar a melhorar a nossa Tupã. Hoje é uma sessão especial. É uma sessão onde nós vamos dizer muito obrigado ao povo de Tupã pelo trabalho que eles fazem em prol do povo de Tupã. A Casa de Leis aqui é segunda-feira, votamos os projetos, às vezes discutimos um pouquinho, falamos isso ou aquilo. Então, hoje é um dia de a gente não estragar a homenagem, fazer homenagem diretamente a todas as pessoas que nos conheceram agora, que eu conheço a todos. Sempre fui envolvido na área de voluntário, sempre participei de todas as atividades. E agora as pessoas acreditaram no capitão Nes, vereador, e eu espero, eu estou aqui fazendo uma promessa de campanha, onde eu falei que o vereador tem que ter tempo e disponibilidade de tempo para procurar falar e agir naquilo que é possível agir. O pessoal fala assim, mas por que o vereador faz moção e indicação? A moção tem que valorizar o trabalho que é feito. Ela tem que ser digna da pessoa entender por que ela está recebendo. Nós temos que acreditar nas pessoas que fazem. Então, hoje que nós estamos aqui, é para dizer em nome da Câmara Municipal do Zupan, obrigado a vocês que fazem a diferença. É isso que distingue cada um de nós. Então, mais uma vez, em nome da Câmara Municipal, aqui a gente representa todos os vereadores, porque as moções foram aprovadas por todos os vereadores. Em nome de todos os vereadores, muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem na nossa cidade. Vocês são o motivo de nós estarmos aqui, do Ricardo estar aqui. E vocês fazem a diferença no povo de Tupan. Muito obrigado. A entrega de moções é uma honraria que a Câmara Municipal entrega a pessoas, segmentos, entidades da nossa cidade por serviços prestados relevantes e, como você viu aí na matéria, são entidades, segmentos da comunidade, empresas, por relevantes serviços prestados à comunidade. Parabéns aos homenageados e a Câmara Municipal, em nome da comunidade, prestou esta homenagem, entregando estas moções de congratulações. Lembrando que isto fica marcado e eternizado na Câmara Municipal, registrado para sempre nos anais do Legislativo Tupanense. Romaria Tropeira, 14ª Romaria Tropeira de Parnaso, acontece neste final de semana. Confira a programação. Será realizado neste fim de semana a 14ª Romaria Tropeira de Tupan Parnaso. A comemoração faz parte do calendário oficial de eventos da cidade. Celebra e homenageia a Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. O evento terá início nesta sexta-feira, a partir das 18 horas, com a celebração da Missa na Chácara Nossa Senhora Aparecida. Logo após, haverá a tradicional quadrilha e, em seguida, será realizada a escolha da Rainha da Romaria Tropeira 2017. No dia 8, o evento continua com a realização do baile, também na Chácara Nossa Senhora de Aparecida, em Parnaso. O organizador explica que, por conta da cavalgada que acontecerá no domingo de manhã, o baile será realizado mais cedo, a partir das 8 horas. Já no domingo, haverá o encerramento da 14ª Romaria Tropeira com a tradicional cavalgada. Os participantes sairão às 9 horas, de fronte, a Igreja Matriz de São Pedro, na Praça da Bandeira, com destino a Parnaso, onde será servido um almoço ao custo de R$ 20. Neste ano, a procissão também poderá ser acompanhada por carros. E ainda falando sobre este assunto, a Romaria Tropeira 14ª, o repórter Glaucio Tolentino entrevistou o organizador do evento, o Gerdião, e também o vereador Charles dos Passos, que é incentivador e apoiador da Romaria. Acompanhe. De 7 a 9 de julho, acontece a 14ª Romaria Tropeira Tupã-Parnaso, com diversas atrações musicais, além de uma grande estrutura para receber a população de Tupã em região. O vereador Charles dos Passos recebeu o organizador do evento, Gerdião Lopes Filho, durante o programa Ponto de Vista, para falar sobre os preparativos da tradicional Romaria. Vai ter a missa, vai ter a quadrilha e a escolha da rainha, na sexta-feira. Aí no sábado, inclusive na sexta-feira, já vai começar a servir, temos o pessoal da entidade que vai servir frango na sexta-feira. Aí no sábado, nós vamos ter o baile, que já contratou o conjunto do Zulu, e o baile vai começar 8 horas mais cedo, porque nós não podemos deixar e prolongar muito à tarde, porque nós mudamos o horário da Romaria para o domingo de manhã. No domingo nós vamos sair às 9 horas da manhã, daqui da Praça da Bandeira, e vamos em direção a Parnaso. Eles vão servir o almoço lá, o serve serve. Então, a pessoa vai pagar 20 reais para almoçar lá. E tem uma dupla sertaneja que vai ajudar a ambientar o ambiente lá. E a gente pede para todo o pessoal que for, procurar ajudar a gente, porque você sabe que cada vez está aumentando mais o pessoal. E a gente se preocupa que vai criança, vai senhoras, com os cavalos. Então, procurar ajudar a gente. E nós estamos de porta aberta e sempre falamos, foi gente boa, convida para ir, porque Deus e Nossa Senhora Aparecida vai ajudar todo mundo. E nós estamos lá de coração aberto para receber todo mundo. É um evento tradicional e um evento importantíssimo para Tupã, para a cultura de Tupã e principalmente para o turismo de Tupã. Os únicos dois eventos que estão registrados na Bassaí são a Comitiva Tropeira e a Romaria Tropeira, que agora está na sua 14ª edição. Então, a gente gostaria realmente de convidar a população para participar desse evento de 7 a 9 de julho. O evento é realizado em três dias e em horários diferentes. No dia 7 de julho, a partir das 18 horas, na Chácara Nossa Senhora de Aparecida, lá no Distrito de Parnaso. E também no dia 8, sábado, a partir das 20 horas no mesmo local. Só que no dia 9, domingo de manhã, a partir das 9 da manhã, sai a Romaria aqui de frente da Igreja São Pedro e vai em direção à Chácara Nossa Senhora de Aparecida, lá em Parnaso. Então, fica o convite à população. É importante que a população participe, prestigie esse evento, porque é um evento tradicional e um evento da cultura raiz, da cultura primeira de Tupã, que é o troperismo. Então, é importantíssimo que a nossa população prestigie esse evento para que Tupã cresça, se desenvolva, porque um povo sem passado, sem história, é um povo sem futuro. É um evento tradicional, 14ª Romaria. Reúne muitos cavaleiros da cidade, da região. Esse ano mudou um pouco o formato. Antes, começava na sexta. No sábado à tarde, tínhamos a cavalgada até o Distrito de Parnaso. Esse ano, no sábado, temos o baile. E a cavalgada é no domingo de manhã e pode ser seguida agora por veículos. É uma forma de se mudar e de se levar mais pessoas a este evento que é tradicional. Começou com uma homenagem, você viu aí na reportagem, uma homenagem e uma promessa que o Gerdinho fez aos seus familiares, à sua mãe, e foi aumentando a participação. Hoje, é um evento tradicional da nossa cidade e da região e que tornou-se, a cada ano, mais organizado, com a participação de mais cavaleiros. E agora, em três dias, sexta, sábado e domingo. Se você gosta, se você participa, é uma boa oportunidade. Começa na sexta-feira, a 14ª Romaria Tropeira de Tupã, Parnaso. É um evento importante da nossa cidade. E você vai ver depois do intervalo. Mais de 500 judocas de 18 cidades estiveram em Tupã, participando do terceiro torneio Teru na Camura. Campeões olímpicos e paralímpicos também prestigiaram. E atenção, motoristas, licenciamento de veículos com placas final 4 vai até o final deste mês. Depois, quem não fizer, será multado. E você vai conferir também a previsão do tempo e as vagas de emprego. Fique com a gente que nós voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti